A maior das aventuras, histórias da Bíblia, Moisés. Distribuição Network. Versão Brasileira. VTI Rui. Você sabe onde estamos? A tempestade apagou tudo, olha só. A coisa boa das tempestades de areia é que elas passam tão rápido como começam. Viram? Não deu outra. Agora talvez possamos descobrir onde estamos. Enxito. Ou então é a maior olaria de pera de estrada do mundo. Não é fabuloso? Estamos bem na antiga terra dos faraóis. Talvez encontramos a resposta de um dos grandes mistérios. Como as pirâmides foram feitas. Quer dizer que ninguém descobriu isso? Ainda não encontramos todos. Um verdadeiro enxipso. O que esperavam esquimó? Tentando fugir durante a tempestade, hein? Levem esses escravos de volta à olaria. Escravos? Olaria? Eu acho que descobrimos como as pirâmides foram feitas. Os engordos têm uma espécie de valência. Ah, ah! O que esperavam essas piscinas? Uma espécie de maldade! É uma espécie de maldade! Que vida espécie de maldade! Ah, ah! Eu não posso mais trabalhar. Ai, que doou. Meu pé está doendo demais. Se esse gorila do cicote te pegar, não vai poder se sentar também. Tudo bem, olha, eu já estou curado. Ah, outra cura milagrosa. Vocês são novos aqui. Eu arranjarei um lugar para dormir. Obrigada. Posso perguntar uma coisa? Que ano é este? Talvez possa nos dizer por que é um escravo. Por quê? O maldito faraó mantém os hebreus em escravidão por anos e anos. E tudo fica pior cada vez mais. Os israelitas escravizados no Egito? Bem, isso daria algo por volta de... Música e população. Acho, mil e duzentos antes de Cristo. Mil e duzentos AC? Puxa! E isso foi bem na época em que no Egito aconteceu... Olhem, será mesmo ele? Quem? Mas ele se foi há tantos anos. Quem é ele? Ainda assim, aquele forte nobre deve ser ele. Ele quem? É ele sim, porque lá está o seu irmão Aron. Você reconhece quem é ele? Moisés! Ah, Moisés! Moisés, por que você voltou para nós? O Senhor Deus dos seus pais me ordenou que os tirasse do Egito. Tirar-nos do Egito? Sim! A escravidão e os conduzisse a uma terra onde orvalha leite e mel. Também ordenou que Arão esteja ao meu lado. Reparem-se agora para deixar essa... O Senhor será dito que deve deixar nosso povo partir. Vem, eu os levo onde dormir. Nós poderíamos ir com Moisés e Arão ao palácio? Eu acho que sim. Eu conheço os guardas. Não é emocionante? Terão sua própria terra. Se você acha que esta besta governante deixará seus escravos livres... Mas Moisés disse... Eu sei. Ouçamos agora o que fará ótimo isso. E onde recebeu a ordem de vira ante mim? O Senhor cuidava das minhas ovelhas no monte Sinai... Quando uma chama surgiu repentinamente no meio de um arbusto. O arbusto queimou com fogo feroz, mas não se consumia. E a voz de Deus veio do arbusto em chamas... Ordenando-me para vir aqui e fazer seguir o nosso povo. Assim pedimos que liberte os filhos de Israel... Para que possam seguir para o deserto e fazer oferendas ao seu Deus. Quem é este senhor a quem o faraó deve obedecer? O Deus dos hebreus. Pedimos que obedeça seus desejos para que o Egito evite o seu castigo. Assim é que se fala. Este todo poderoso Deus de vocês... Será que pode demonstrar o seu poder? Sim, ele ordenou a Arão que lhe mostrasse um sinal. Olhai! Deixarei cair o meu bastão... E se transformarás numa serpente. Você viu só essa coisa? Sim, quer saber? Eu vou seguir o conselho de Moisés. Ele disse, deixe meu povo partir. E eu já fui há muito tempo. Agora ouvirá a ordem do nosso senhor e libertará seus escravos hebreus? É apenas uma ilusão visual. Meus mágicos podem fazer o mesmo. Mostrem a eles. Em nome de Ramsés, Deus do Egito. O seu Deus deve ter aprendido com eles. Não zombe do senhor ou o Egito sofrerá com a morte e com a peste. Rasta tudo que busque afastar gente do seu trabalho. Mas não libertarei do seu destino os meus escravos. Fora! Bacar, faraó, um, Moisés zero. Oh, faraó, olhai! A serpente de arão está engolindo nossas três cobras. Isso não tem importância. Senhor, em verdade, não é um truque que possamos fazer. Eu disse que não tem importância. Nada se igual ao poder dos deuses do Egito. Desista, Moisés. O faraó nunca nos libertará. Ele vai ao seu palácio no rio. Amanhã nós o confrontaremos lá com outro sinal. Ele não é de desistir, é? Seria melhor se o fizesse. Eu receio que ele não nos traga liberdade. Apenas mais vergonha e sofrimento. O que é que é? Moisés e Arão pedem audiência. Traga-os aqui. Por que continua a vê-los? Para que possam continuar a falhar. E assim provar a esses ignorantes escravos hebreus... deus que nunca serão livres. Porque eles não têm deus maior que o faraó. Lá estão eles. Oh, faraó, pedimos de novo... Que deixe nosso povo partir, como ordena nosso senhor. E oferecemos outro sinal do seu poder. Seu poder? Não veio o verdadeiro poder do Egito. Não precisam mais do que olhar para lá, do outro lado do rio. Olhe o templo de Abur-Simbel. E de quem é aquela imagem? Do faraó. E não é apenas uma estátua, e sim duas. Que trabalho fez um deus que se compare com isso? Onde existe o maior santuário que este a proclamá-lo? Parece que o placar vai ser faraó a dois. Ssss! Olhe também para o rio correndo entre seus ídolos. Por não ter ouvido, o senhor Deus dos Hebreus me delegou poderes para tornar a água em sangue. Por todo o país, até poços e lagoas são agora de sangue. Todos os peixes morrerão e tudo ensalará a morte. Eu acho que nós não vimos o final. Vamos contar aos outros escravos. Decretará agora a ordem do nosso Deus? Não. Seu sinal não tem importância. Saiam! Não me irritem mais. Guardas! Estão tentando me iludir. O que precisam é mais pancada e menos comida. Podemos desmembrar suas famílias. Bom, o que é isso? Vem de um cântaro fechado. Isso é um sinal que nossos mágicos não podem repetir. Está dizendo que o Deus dos escravos hebreus é mais poderoso que o governante do Egito? Isso não é possível. Moisés conseguiu! Finalmente convenceu o faraó. Ele transformou toda a água do Egito em sangue. Olhem! Vamos ir para o Linha Plataria. Vamos sair daqui depressa. Mas não é possível. Aí, venham cá para trás. Vocês verão. Então, vocês já devem ter visto o que Moisés fez. E o faraó respondeu? Oh, sim. O faraó respondeu, sim. Ele decretou novas ordens. Vocês vão trabalhar noite e dia cavando novos poços. Até que tenhamos água de novo. Por causa de Moisés, o trabalho de vocês foi dobrado. E se existir algum sangue dos poços do Egito, será o de vocês. Você se lembra dos velhos tempos? Quando se queria água e apenas se abria uma bela torneirinha? E misturada com cubos de gelo da sua geladeira. Vamos parar com a saudade. Olhem quem vem aí. Vocês ouviram? O faraó agora nos faz cavar poços. Ouvimos, sim. Mas logo... É assim que você nos ajuda? Que o senhor julgue você. Você é a causa da aversão do faraó contra nós. Logo serão livres. Mas não estão nos libertando. Estão apenas dando a ele outra arma contra nós. O faraó brandará. Porque uma outra praga está para descer sobre um eixo. Pensei que o nosso trabalho era convencer o faraó. Mas é o nosso próprio povo que é o descrente. Eu gostaria de saber que praga Moisés está rogando desta vez. Ah, eu nem imagino. Olhe! Uma rança altou bem aqui na carroça. E a outra? Ei, mais uma ali. Inhoque, volte-se para ver as rãs aqui. Eu não vejo nenhuma. Tem uma nos meus olhos. Olhe! É isso. Ele fez descer a praga das rãs. E então, de acordo? Sim. Fale ao seu senhor. Remova do Egito a praga das rãs e eu deixarei seu povo partir para que façam oferendas a ele. Quando fará isso, o faraó? Amanhã. Poderão partir amanhã. Hebreus! Todos vocês! Descarregue essas carroças e volte ao trabalho. Quem ordenou isso? Quem poderia ser? O faraó! Mas ontem mesmo ele concordou com a nossa partida. Então mudou de ideia. Ao trabalho, escravos! Eu sabia! Ele nunca nos deixará partir. Nunca! O faraó será punido por sua duplicidade. O senhor enviará ainda mais pragas para o Egito. Filhos de Israel, eu determino agora, quando a força de vocês está sendo testada, que tenham fé no senhor Deus dos nossos pais. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não lhes abandonará, pois ele existe como vocês existem. Vocês querem saber de uma coisa? Eu acho que devíamos sair do Egito. Estamos aqui já faz muito tempo. Eu não gosto desse trabalho. Eu sei, eu sei, mas... Aí vem Moisés. Talvez tenha outro plano. Vocês ouviram? O faraó aumentou o nosso trabalho de novo. Ele nos dá mais pancada que comida. E nossos filhos estão doentes. Velho amigo! Deixe-me terminar. Antes de você chegar, podíamos viver aqui. O trabalho era duro, mas nós podíamos fazê-lo. Você tornou a nossa vida ainda mais intolerável. Tenha paciência. Outra praga está descendo sobre o faraó. Espere! Deixe-me terminar. Você, Moisés, é a praga que nos assoma. Essas vozes que você ouve à noite, como podem ser do nosso Deus, quando os seus sinais só aumentam o sofrimento do seu povo? E que as pragas se realizaram? Nada! Recorde! Depois das rãs, houve a praga das moscas, que descendo sobre os egípcios, tornaram o ar tão imundo que o faraó concordou que partíssemos. Mas depois você deixou as moscas partirem. E de novo ele quebrou a promessa. De novo ficamos escravos. Então, a praga seguinte desbaratou o gado deles. Bois, camelos e cavalos pereceram. E até ovelhas nas pastagens. E a praga das tempestades, quando gigantescas tempestades de granizo, nunca antes vistas devastaram os campos, destruindo cereais e relâmpagos selvagens, golpearam a guerra com fogo e fúria, a que nada pôde resistir. E finalmente a praga dos gafanhotos, que dizimaram nossas colheitas. Mas com cada praga, outra promessa quebrada. Félio está certo. Nada vai convencer o faraó. Nós temos que arranjar um jeito para sair daqui. O que está fazendo? Dando no pé, é isso aí. Você, da carroça, pare. Lá vem o bandido. Eu acho que ele desistiu, parou. O que está acontecendo? Estamos ainda de dia. Como pode o sol ter baixado? Males, dá os faróis dessa coisa. Eu não enxerro no escuro. Todo mundo está bem? Estamos em gasolina. Só pode ser outra praga. A da escuridão. Francamente, isto é intolerável. Por três dias o Egito está mergulhado na escuridão. Nós só pedimos que o senhor... Eu sei, eu sei disso. Tudo bem, partam. Todos vocês partam. Partam e adorem este Deus de vocês como quiserem. Mas, por favor, liberte o Egito deste manto noturno. Você nos tratou traiçoeiramente nas vezes anteriores. Deveremos partir antes. Então, o sol voltará. Está bem, mas... Ordeno que as ovelhas e o gado fiquem. Nós não poderemos sobreviver no deserto sem eles. Façam sua escolha. Partam ou fiquem. Mas o gado fica. O gado pertence aos hebreus. Nós não partiremos sem ele. Então, fiquem. Agora, saiam da minha frente. Nunca me deixem ver suas faces de novo. Porque, neste dia, todos vocês morrerão. Agir bem e não deixá-los partir. Ainda tem uma vingança predita por Moisés. Está falando sobre os disparates de um anjo da morte? Uma vaga ameaça. Se houver mais pragas, responderei com mais chicotadas. Ouça-me bem, meu povo. À meia-noite, o senhor surgirá no meio do Egito. E todo primogênito da terra morrerá. Entretanto, cada família hebraica será poupada se untar com sangue de cordeiro a entrada de suas portas. Caso não, todo primogênito morrerá. Do mais velho filho do faraó ao mais velho filho da mais humilde serva de Moinho. O faraó foi avisado. Foi e desdenhou. Diga a todos que marquem suas portas para que o anjo da morte passe por elas. E daí veio o cordeiro Pascal. Nós nos pomos sob a guarda do senhor nosso Deus. Um faraó chego com dolorosas notícias. O que é? Pali? Seu filho morreu. Impossível. Por todo o palácio há morte em cada família e também receio por todo o país. Meu filho, eu preciso vê-lo. Deve ser só febre. Não é febre. Todo o Egito foi visitado como foi advertido pelo anjo da morte. Meu filho está morto. Guardas, usem suas espadas. Vão embora. Todos vocês. Todos. Vão. E sirvam o seu senhor como ele pedir. O gado deles. Levem seus rebanhos e manadas e ninguém os impedirá. E Moisés, reze por mim e por meu abalado povo. Como acharemos o caminho? O senhor nos mostrará o caminho com esta brilhante coluna de nuvens. Não é maravilhoso? Estamos livres. Talvez. O que quer dizer com talvez? É que eu continuo não confiando no farol. Nunca deveríamos termos deixado partir. Agora não temos escravos para construir os meus templos e trabalhar longas horas nos campos. Temos que trazê-los de volta para nos servir. Você os seguiu? Sim, ó farol. Pararam para acampar perto do mar. Então estão encurralados. Chame o exército. Prepare seiscentas quadricas. Os hebreus serão de novo os nossos escravos ou morrem. Repousaremos junto d'água e prestaremos culto. Então amanhã... O exército do faraó. Estamos encurralados. Não tenham. Fiquem quietos e testemunhem o poder do senhor. Viram? A coluna de nuvens moveu-se para a frente deles para nos ocultar. Parem! Esperaremos até que as nuvens passem. Estão de costas para o mar. Não podem escapar. Aquilo fez parar. Mas as nuvens não são eternas. E nós não podemos sair daqui. Vimos aqui só para morrer. Seria melhor termos ficado e cavado nossas tumbas no Egito. Olhem! O que Moisés está fazendo? Agora, povo de Israel, cruze o mar! Cruze o mar! Que vento é esse? Isso só vai nos ajudar dispersando as nuvens. Depois cairemos sobre eles. As nuvens estão indo embora. Agora, vamos pegar todos eles. Veja, ó faraó. O mar se dividiu. Ninguém escapará. Rápidas deles! O mar está voltando. Lá de volta! No mar! No mar! Não, não, não! Então, vamos pegar a varovadora. Vocês não vêm conosco? Não, mas pensaremos em vocês sempre que vermos o tijolo. Um bocado de rancho. E que vivam bem na terra do leite e do mel. Eu nunca viverei para a terra. E é justo que assim seja, porque eu falhei com Moisés e com meu senhor. Eu não acreditei. Suponho que quando a história deste êxodo for contada, todos se lembrarão como os egípcios foram testados pelas pragas. Mas a história real é como nós, os hebreus, fomos testados em nossa fé. E Israel viu a punição do Senhor contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor. E eles acreditaram no Senhor e em Moisés. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL